Não é novidade que o futebol é um ambiente extremamente hostil e que facilmente abre portas para injustiças. Até aí tudo bem. O problema é que essas injustiças destroem o sonho de milhares de jovens despreparados para essa realidade. Imagina você, um jovem garoto que quer vingar no futebol, sem network, nunca jogou em lugar nenhum, não conhece ninguém dentro de clube, treinando sozinho, não tá nem jogando escolinha, contra um sistema fechado, ninguém sabe direito o que acontece por trás. Qual a chance que você tem diante desse sistema? Qual a chance que você tem diante disso? Até hoje, nenhuma. Mas viemos aqui te contar 7 injustiças mafiosas que ainda acontecem no futebol para que você conheça o lado podre desse mundo. Dessa forma você vai estar preparado e não vai de forma alguma se vitimizar ou correr da dificuldade. E diferente da maioria esmagadora que não é preparada e não tem noção dessa realidade, você vai estar pronto e você vai aumentar a sua chance de vingar. Só para deixar claro que esse vídeo a gente concentrou em focar nas injustiças que acontecem no mundo da escolinha, mundo de base, peneira, porque é mais próximo da tua realidade hoje. Você não vai focar muito em falar aqui do mundo profissional, de grandes transações, de mercados multimilionários, na Europa, a gente não desliga porque, velho, não tem nada a ver com a tua vida hoje. Então a gente focou no mundo de base, escolinha, projetos, sem turma, a sua realidade hoje. E já para a gente ficar na mesma página aqui, injustiça não é o que todo mundo fala por aí. Se você for procurar no dicionário o significado de injustiça, é basicamente a ausência de justiça. E o que é a justiça? É você dar a cada um o que merece. Então assim, sempre que alguém não dá ao outro o que ele merece, ele está sendo injusta. Então isso no futebol é bem delicado porque todo mundo acha que merece tudo. É bem complicado falar isso. Então já tire da sua cabeça que ser reprovado não é injustiça, comer banco, jogar em campo ruim, ser dispensado, sofrer uma lesão, ser criticado, morar em alojamento com pouca estrutura, ser trocado de posição pelo treinador, nada disso por si só é uma injustiça. Você vai se surpreender aqui com o que a gente vai falar, talvez você nunca tenha ouvido. Então estamos falando isso aqui já para você entender que no geração de atletas é diferente. Não vamos repetir falas e pensamentos ditos por aí afora, tá? Justiça aqui é uma outra coisa. Nós vamos mostrar aqui agora essas sete injustiças e o que a gente vai querer que você faça é o seguinte. Você vai deixar anotado aí, ou então você vai gravar, vai dar um checkzinho em cada injustiça que você já viveu ou então já passou por algo bem próximo na sua jornada do futebol. Então vamos falar, injustiça 1, se você passou por ela ou teve algo parecido, você dá um check. Aí no final a gente vai falar se você vai ganhar um prêmio jogador esperi ou não. Ah, e quanto você tem que marcar para ganhar um prêmio do jogador esperi? Ou seja, jogador que viveu a jornada, que realmente está ali se expondo e metendo as caras mesmo. No final a gente vai falar, só faça agora a conta e marca o check que você viveu ou passou bem próximo. Vamos lá então, primeira injustiça, peneira falsa. Infelizmente isso ainda acontece no futebol, existem às vezes alguns sites, algumas páginas, obviamente que não são todos, mas existem algumas divulgações, páginas falsas, posts falsos que divulgam peneiras que não existem, peneiras que só estão ali para conseguir realmente juntar dinheiro ou às vezes algum ladrão mesmo, não vou nem segurar a palavra, não é nem um clube sério, é um ladrão, um cara que vende uma peneira ali, mas não tem. Isso é injustiça, porque pô, você está ali indo para um local onde foi permitido uma avaliação, não que você ia passar, mas foi permitido um teste e não tem. Isso é muito injusto. Aí você já pode perguntar, pô, como é que eu evito passar por um problema desse? A gente fez no canal aqui um vídeo de como você consegue encontrar peneiras verdadeiras ainda nesse ano. A gente dá algumas dicas, alguns conselhos, alguns alertas importantes para você acabar não caindo em silada abina, tá? Você vai ver esse vídeo aqui depois e você não vai ter esse problema mais. Primeira justiça foi essa aqui. Você já passou por isso ou por algo muito parecido? Já dá o check aí. Injustiça de número 2. Essa aqui é famosa, acho que essa aqui você vai conhecer. É o gato. Gato? O que é isso, cara? O gato é basicamente uma adulteração no documento de registro de nascimento, no RG também, onde o atleta ele mente a idade. É basicamente isso. Tem até o famoso gato legal, né? É um nome engraçado, mas é quando o atleta, ele realmente nasce em um ano, mas ele vai ser registrado depois. Então, ele não modifica o documento, ele só registrou depois mesmo. Então, assim, o cara com 3 anos de idade, o pai registra ele como festa nascida naquele ano. Imagina, o cara vai estar com 17 anos jogando no sub-14, isso faz muita diferença. Isso aqui, infelizmente, acontece. É uma injustiça, sim, porque você vai estar ali com 12, 13 anos jogando um cara de 16, né? Complicado. E óbvio, óbvio, nem é sempre que tem gato. Às vezes o cara realmente é mais forte, mais alto mesmo pra idade. Não quer dizer que um cara maior, mais forte, mais rápido é gato, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas é uma justiça. Você já passou por isso? Você já viu alguém com gato que prejudicou você em campo? Você tem gato? Você fez gato, cara? Você tem gato não, né? Só tem um gatinho em casa? Não. Você fez gato? Pelo amor de Deus, eu espero que não, tá, velho? Eu espero que você não tenha cometido isso, porque enquanto tá funcionando, é fera. E se os caras pegam o teu gato? Se os caras pegam essa malícia sua? Já era, brother. A não ser que você seja um Neymar, um crack, já era. Porque você vai até acostumar a sua vida toda a jogar com um moleque menor. Quando tu for pra tua idade, tu tá acabado. Então esperamos que você não esteja fazendo essa merda, tá? Mas se você já passou por algo parecido, já coloca o chequezinho aí. Injustiça de número 3. Dinheiro em projetos pequenos. Olha, essa aqui, preste muita atenção, tá? Quero que você tome muito cuidado. Estamos falando isso aqui de uma forma delicada e com muito respeito aos profissionais que têm projeto, que abrem escolinha de bairro. Porque a maioria esmagadora deles são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que muitas vezes são onde oferecem um local pra atletas desacreditados poderem treinar. Às vezes não ganham muito dinheiro, não são reconhecidas, mas estão ali. Terça, quarta, quinta, sexta, treinando os moleques, ganhando pouco, ninguém paga. Então assim, isso aqui é uma exceção que a gente vai falar agora. Mas o que é que acontece? Geralmente esses projetos são de bairro mesmo assim, que são a minoria, que às vezes o professor tem necessidade financeira. Às vezes não é nem por maldade mesmo. Existem pais, mães, responsáveis de atletas que acabam ajudando financeiramente o projeto. E isso pressiona um pouco o treinador. Sabe? Aquela pressão de falar, cara, eu não posso tirar esse atleta daqui. Tipo, eu tenho que colocar ele pra poder jogar, eu tenho que dar uma moral pra ele. E pode interferir na hora de uma escolha técnica ali entre dois atletas. Eu falo, pô, esse aqui eu preciso dar uma moral, porque o pai veio com a família, ele veio do projeto, então eu vou ter que dar uma moral aqui. Às vezes o treinador nem é maldoso, não tá nem fazendo nada malícia, mas não é certa injustiça de fato. Então isso acontece sim. Essa aqui, toma cuidado, tá? Não é pra você dar o check se você achou, é se você tiver certeza que você já viu isso. Se não, não deu o check, tá? Se você ficar mentindo também, você aparece na lista aqui. Injustiça número quatro. Essa aqui, se você marcar essa, é porque de fato você tem uma grande chance de ganhar o prêmio de jogadores perigo. Ser furtado no alojamento. É basicamente isso. Tu tá morando no alojamento, tu tem as tuas coisas lá, os caras roubam. Ah, não é treinador não. Não é, sei lá, o roupeiro não. É colega de clube. Tá achando que injustiça é só com diretorinha, empresário, treinador? Não, é com suas atletas mesmo. Os caras roubam. Às vezes podem roubar, então muito cuidado com isso. Já passou por isso? Eu espero que você não tenha roubado, velho. A gente acredita aqui, temos uma expectativa de que você seja honesto, você não seja o ladrãozinho de roupa e o próximo passando por isso, dá um checkzinho aí, que já tá na contagem, estamos chegando no final pra ver se você vai ganhar o prêmio ou não. Injustiça de número 5, migué no contrato. Esse migué no contrato, aqui a gente tá falando mais, não é nem tanto o contrato profissional, que pode ser também, mas estamos falando até na questão do contrato de base mesmo. Temos até um vídeo aqui no canal que a Stephanie Figer, que é uma empresária renomadíssima no futebol, muito conhecida, trabalhou com grande, trabalhou e trabalha com grandes atletas, explicando um pouco melhor essa questão de quanto o jogador ganha, e ela aborda um pouco a questão de contrato. E é basicamente algumas mudanças que tem no contrato, que você acaba não sabendo, você não tem um advogado pra te ajudar, você fica a mecer ali de uma área que você não entende, que é a área do direito, área de leis e tal, você pode acabar sofrendo algumas coisas, alguns detalhes que ficam ali nas letrinhas miúdas que pode prejudicar. Se você já passou por isso, velho, você realmente, você já tá muito próximo de ser um jogador de espéria. Injustiça de número 6 e penúltima injustiça, empresário falso. Aquele cara que basicamente te vê jogando no interclasse ali, vê jogando no projeto, e fala que vai te levar pro Flamengo, que ele é olheiro no Flamengo, tem contato com o Flamengo, e vai te levar pra uma viagem, sei lá o que, mas um cara não é empresário, coisa nenhuma. Geralmente empresário ruim ou falso, ele promete tudo e não entrega nada. É assim, empresário sério mesmo, ele vai ser muito sincero com você, ele vai estar ali pra construir o teu futuro junto, mas ele vai ser muito sincero. Inclusive, se você é atleta do CFGA, por favor, cara, tira um tempo, porque geralmente fica muito preocupado em treino físico, treino técnico, aprende mais sobre tática, é muito bom, isso é excelente. Mas dedica um tempo também a você estudar a parte extracampo, gestão de carreira. No CFGA temos várias aulas com Anderson Gomes, trabalhando como empresário por muito tempo, hoje é mentor de atletas, atletas profissionais ele empresariou. A Stephanie Fija, como eu já te falei, também tem aulas dela lá, explicando várias coisas, questões de captação, pra você, atleta, não ser enganado. Tique um tempinho e assiste as aulas do CFGA lá, e se você não é atleta do CFGA ainda, o link da descrição aqui você vai entender um pouco melhor como você faz pra poder se inscrever, para de perder tempo, já dá o checkzinho aí se você já passou por isso, tá? Já fui enganado por alguém pra rádio falso, ouviu alguém muito próximo. Injustiça de número 7 e última, chantagem de diretoria. Isso aqui é delicado também, mas pode acontecer, por quê? Essa aqui é a famosa máfia, que a gente, ah, já, vocês não falam contra máfia? Não, a gente nunca falou contra máfia. O que a gente fala é, existe bem menos máfia do que você acha que imagina, Existem mais profissionais honestos do que você imagina que existe no futebol. Felipe Almeida, por exemplo, é treinador de base. Tu chegar lá na peneira pagando pra ele 200 conto pra ele te aprovar, vai dar um muro na cara, tá? Vai jogar bola, rapaz. Então, assim, essa visão que passa que o futebol é só sujeira e tal, ela é falsa. Existe a sujeira, sim, que a gente tá falando agora, mas ela não é tão comum quanto parece. E, às vezes, acontece. Um jogador ali, tem um cara que pode ser bom, mas com questões extracampo, questões contratuais, empresário mesmo, de relação de diretor, com o dirigente, com sei lá o quê. Pode acontecer, se dá um problema. A própria capa que a gente vê, isso acontece às vezes. O treinador quer aprovar alguém, mas chega um cara engravatado de cima e fala, não, não vai aprovar, a gente não quer agora e acabou. Isso é um tipo de injustiça também que pode acontecer no futebol. Alerta final antes de falar do prêmio, pra você saber se você ganhou ou não. Não fica caindo em conversa furada, papos de torcedor de bar. Não fica caindo nisso. O mundo aí fora passa a impressão de que o futebol realmente é impossível você entrar nele. É só maracutaia, é só injustiça. Cara, esse vídeo aqui não foi pra te colocar medo. Foi pra te mostrar, olha, isso aqui existe, as injustiças existem. Elas vão estar lá, mas você tem que passar por cima delas. Não pode se tornar refém delas, você tem que ir pra cima. Não é pra ter medo. Toda profissão vai ter algum tipo de injustiça e futebol tem as dele. A gente acabou de mostrar algumas aqui, uma das mais importantes, crente, pra você se preparar e não fugir. Então vamos lá, quem ganhou o prêmio? Foram sete injustiças. Se você marcou quatro ou mais, deu um chequezinho de que você já viveu, já experienciou ou viu algo muito próximo acontecendo, você marcou mais de quatro, quatro ou mais, né? Você ganhou o prêmio do jogador Xperia. O editor pode colocar o vídeo aí do CR7 fazendo um sim com o prêmio aí. O jogador Xperia, parabéns. Tem um selo, não existe herói, sua jornada. E você precisa agora continuar o seu desenvolvimento. A gente recomenda que você assista uma produção audiovisual que a gente fez aqui, eu acho que é uns dois meses, eu acho, onde a gente aborda o tema de que o esforço não é o suficiente pra você vingar. São aproximadamente 25 minutos de vídeo que você vai ver essa realidade sobre que é um cara menos esforçado, às vezes consegue passar e vingar e você que se esforça muito, não. Assista o vídeo aqui, vai ficar depois aqui, quando terminar o vídeo vai ter um card, uma vela preta. Você pode clicar e assistir. Tamo junto e até a próxima.